Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Vida de Mãe. Hoje vamos tratar do assunto porcelanato ou saranca. Qual que eu escolhi? Qual que é melhor? O que é melhor eu escolhi? Não sou nenhuma especialista no assunto, mas diante das pesquisas, de tudo que tenho pesquisado, o que cheguei à conclusão. O porcelanato, ele é mais resistente, dá um ar mais elegante, porém, é mais caro, a argamassa para assentar o porcelanato é mais cara, a mão de obra para assentar o porcelanato também é mais cara, e o porcelanato também é um pouquinho chato para limpar. A manutenção do porcelanato é mais chata, porém, ele é mais bonito e mais resistente. A cerâmica é o tradicional, que todo mundo já conhece, que dependendo do modelo que a gente escolher, vai dar um trabalhinho para limpar, dependendo que não. E a mão de obra é mais barata, a cerâmica é mais barata, a argamassa para cerâmica é a metade do preço, menos da metade do preço, é bem mais barata. Enfim, diante de todos esses pós e contras, porém, a cerâmica, ela é menos resistente, né? Agora, cabe a gente, quando vai comprar, prestar atenção nas especificações da cerâmica e tentar comprar a mais adequada para o ambiente, a adequada para o ambiente que vamos utilizar. O mesmo acontece com o porcelanato, tá? Muitos vendedores nas lojas, eles não sabem, são desinformados, não sei nas cidades maiores, mas pelo menos aqui, onde eu moro, eu moro no interior de Pernambuco. E eles dizem, não, porcelanato não tem problema não, pode ser para, tanto faz, colocar no ambiente interno como colocar na fachada. E não é, tá? Cerâmica também. Ah, eu gostei da cor, gostei do modelo, vou botar na minha fachada. Não, não. Cerâmicas e porcelanatos para fachada é um tipo, para piso é outro, para piso interno, tem a especificação para piso interno, para piso de banheiro, áreas molhadas, para piso externo, paredes externas, todos esses detalhes a gente precisa pesquisar e aprender sobre isso antes de fazer as nossas escolhas, porque tanto a cerâmica quanto o porcelanato existe a especificação do fabricante. A junta, né, aquele espaçamento de onde vai o rejunte, tudo isso a gente precisa seguir as especificações do fabricante para não termos problemas. Então, precisa dar uma estudadinha, dar uma olhadinha. Eu gosto de pesquisar nos sites, porque nos sites das marcas, eles têm lá as especificações bem direitinho, diferente de alguns vendedores que chegam lá, eles querem vender, eles querem bater a meta. Então, a gente precisa ficar bem atento. Mas, o que é que eu escolhi? Eu decidi colocar cerâmica. Então, tudo da minha casa, tudo da minha casa vai ser cerâmica, porque custa menos da metade do preço. Eu comprei cerâmicas com ótimos preços, prestei bastante atenção nas especificações. Então, eu comprei com as especificações certinhas, para molhada, cerâmica para molhada, para piso, cerâmica para piso, para parede, cerâmica para parede, para garagem, cerâmica específica para garagem. Então, para cada área da minha casa, eu comprei cada uma seguindo as especificações. Vai dar certo? Vai ser bom? Com o uso, eu vou saber, vou contar tudo para vocês. Mas, fiz tudo dentro do que manda o figurino, né? Escolhi tudo certinho. Então, eu escolhi cerâmica por uma questão de preço. E também porque eu gostei dos modelos que eu encontrei. Achei bonito, achei que ia dar bom na minha paleta de cores. Então, fui de cerâmica. Porque a gente compra o que cabe no nosso bolso. Não adianta eu querer colocar ali um porcelanato bonito, ficar lindo. Porém, passar anos pagando por não conseguir terminar a minha casa. Então, o meu lema é uma casa bonita, uma casa aconchegante e acima de tudo. O principal, adequado às necessidades da minha família e que tenha fácil manutenção. Porque eu não quero ser escrava da casa. Eu quero que a casa sirva para o meu conforto, para o meu lazer, para a minha alegria e felicidade, né? E não para me viver lá anos, passando dias e dias esfragando. Então, eu quero que a casa seja, assim, de fácil manutenção. Então, eu estou fazendo de tudo para que consiga ter um ambiente com baixa manutenção. Tanto manutenção financeira, quanto a manutenção diária mesmo, de limpeza. Então, chega de conversa. Vamos lá ver quais foram os pistas e revestimentos que eu escolhi para cada ambiente da minha casa. Vamos lá ver? Já vai deixando o like. Se inscreve no canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo. Clique em inscrever-se. Clique em todos. No sininho e depois clique em todos. Para você não perder nenhum dos vídeos aqui do canal. E acompanhar toda a trajetória da construção, decoração, montagem da minha casa nova. Então, agora sim. Agora vamos ver quais foram as minhas escolhas e quanto que eu paguei, tá? Com todos os preços. Confesso a vocês que tem uns que já fazem dias que eu comprei. Tem uns que chegaram essa semana. Comprei e chegou essa semana. E outros já fazem alguns dias, alguns meses que eu comprei. Fui comprando aos poucos. Vamos lá conferir. Vou mostrar para vocês os meus pisos e revestimentos. Comprei tudo bem antecipado. Porque com essa alta que está aí da inflação. As coisas estão subindo muito. E assim, eu também fui aproveitando as promoções. Sempre que eu ia às lojas, abria promoção. Abria um bota fora. Eu fiquei sempre de olho. E fui fazendo as compras. Eu comprei esse aqui, ó. Bem baratinho. Ele é um Elizabeth. Mesmo assim, foi bem baratinho. Eu paguei R$26,30 no metro desse piso. Para colocar na lavanderia. E na parte atrás dos armários. Onde vai os armários. Olha, ele é um meio antiderrapante. Ele não é aquele antiderrapante mesmo. Mas ele também não é aquele lisinho. Ele é super resistente. É um P5. O rapaz falou que era muito bom para a lavanderia. Aí eu aproveitei que estava baratinho e comprei para usar na parte atrás dos armários. E porque ele também é resistente, né? Então vai dar uma boa proteção na minha marcenaria. Comprei esse aqui. Ele é da Incopiso. Essa aqui é uma ponta de estoque que tinha numa loja. Eu já tenho desse piso na minha casa. Não é um piso, é um revestimento. Mas eu usei na minha casa, no piso do meu banheiro. Faz 5 anos que eu apliquei. E não tive problema nenhum. Ele é excelente. Muito bom de limpar. Não aparenta o grude. Apesar de ter esse branco. É excelente. Então vou repetir a dose com certeza. Porque ficou muito bonito lá na minha casa. E na casa que eu moro. E pela qualidade. Eu fui pela qualidade do produto. Eu paguei 30 reais no metro. Mas como era uma ponta de estoque. Eu comprei 20 metros. E o rapaz da loja disse. Com 2 metros eu também não vou ficar. E me deu os 2 metros de brinde. Então eu fiz um excelente negócio. Comprei esse aqui pra botar no piso do banheiro. E fazer um detalhe lá nas paredes. Porque minha louça sanitária é preta. Então eu achei que vai super combinar. Esse aqui é da Ensenor. Esse aqui é pra área gourmet. Eu paguei também 26 reais nesse. Ele é um PI3. Mas como é área gourmet. Já lá fora. Eu não fiz questão. Eu não gostei da cor. Então eu não fiz questão. Ele também é assim. Ele é um brilhoso. Um liso. Ele é um brilhoso. Eu não queria aquele antiderrapante. Grosso. Então ele é... Ele tem um rugosidadezinho. Que minta mesmo a madeira. Gostei. Eu achei muito bonito. E o preço também estava bom. Então eu peguei dele. Esse aqui é o piso da casa. Esse aqui é o piso da casa. Ele é da Elizabeth. Ele é o sobral da Elizabeth. Ele custa em torno de 36, 38, 40. Atualmente ele está por 38 nas lojas. Eu peguei no Botafogo por 26 reais também. Ah não, eu te peguei. Eu vim pra cá. Eu peguei esse aqui. Ele é da Ensenã também. Pegue ela. Mas esse aqui é bem brilhosinho. Bem lisinho. Esse é pra parede da cozinha. E esse aqui ele é da Porto Belo. É pra fazer um revestimento da Porto Belo. Pra fazer um detalhe lá na sala. Na parede da sala. Esse aqui foi bem caro. Eu paguei 70 reais no metro. Na garagem eu peguei essa beijizinha. Ela é tipo a Ariana da Ariely. É um beijizinho sem ser muito granilado. Derrapando, né? E para o banheiro. Na parede do banheiro eu peguei uma branquinha tradicional. Também a Ariely. Eu paguei 29,90. Tanto nessa quanto nessa daqui. Eu queria ficar aí. Obrigado.